E a 17ª Brigada de Infantaria e Selva realiza um almoço em homenagem ao Dia da Imprensa. O encontro permitiu fortalecer o elo entre a comunicação e a instituição militar. O almoço em alusão ao Dia da Imprensa foi um momento de confraternizar e estreitar as relações sociais entre o Exército Brasileiro e diversos veículos da informação escrita e falada. Foram feitas ainda homenagens a representantes da comunicação. É uma homenagem a todos os profissionais de imprensa. A gente gostaria de agradecer essa parceria que a gente tem aqui com todas as empresas, todos os veículos de comunicação, que tem nos ajudado a divulgar todo o trabalho da 17ª Brigada de Infantaria e Selva, tanto aqui em Rondônia, quanto no Acre e no sul do Amazonas. Então foram diversas atividades que a gente realizou, em todas elas nós tivemos a participação, a cobertura. E nessa difícil missão de vocês, profissionais de comunicação, de levar a informação para a população. Segundo o comandante da 17ª Brigada de Infantaria e Selva, general de Brigada Diógenes de Souza, o encontro é uma forma de reconhecer o papel fundamental da imprensa na propagação da informação com responsabilidade. O comandante da 17ª Brigada de Infantaria e Selva destaca a importância da parceria com a imprensa, uma vez que Rondônia possui área de fronteira e enfrenta lutas com o apoio do Exército contra o tráfico de drogas. A 17ª Brigada tem vocações operacionais, desde a defesa externa, que é a defesa de toda essa faixa de fronteira, assim como auxiliar os órgãos de segurança pública nos combates aos ilícitos transnacionais, as agências de fiscalização, o IBAM, o ICMBio, no combate aos crimes ambientais também. Isso a gente tem feito de uma forma muito intensa neste ano. E o apoio à nossa população, independente de onde a população esteja. Representantes da imprensa local destacam a importância do elo com o Exército brasileiro. O dia da imprensa ser lembrado pelos militares, para nós é uma honra. E espero que isso seja perdurado por muito tempo. A reciprocidade entre nós e a imprensa, dando apoio na divulgação das ações coletivas feitas pelo Exército, e o Exército também nos gratificando com um almoço como esse, essa confraternização e essa harmonia entre os jornalistas e os militares. O papel da imprensa é fundamental, é o elo entre os poderes, entre a população, para trazer realmente mais informação e por isso que a gente se sente honrado com esse reconhecimento aqui do Exército brasileiro. Importante nessa convergência, acho que é cada vez mais necessário termos essa ligação. E quando há uma proximidade entre as Forças Armadas e a imprensa, os meios de comunicação, não é conosco, com os jornalistas, com a TV, com a rádio, com o site, é com o público, porque nós somos instrumentos do cidadão.